O DEMOTIVO 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 Melhor assim, é nessa hora que o homem chora A dor é forte, demais também A dor é forte, demais também Já que você quis assim, tudo bem Cada um pro seu lado, a vida é isso mesmo Eu sei que vou encontrar alguém melhor que você Espero que seja feliz com o seu novo caminho Ficar contigo, não faz sentido Melhor assim, melhor assim Me deu motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer Baixa o diálogo aí Pode ver Perdera Perdera E por mais E você tem de pegar E ter o diálogo E a dor é forte, demais também E o sangue, o sangue, o sangue, o sangue E o brano quem sabe a vida E dar o diálogo 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 E o sangue, o sangue, o sangue, o sangue